Olá, meus amigos! Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento ao nosso livro Libertação. Pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, os simpatizantes, essas pessoas que estão acompanhando também o nosso canal. Continue assistindo, dando toda essa força ao nosso canal. Hoje nós vamos ler a segunda parte do capítulo 19, Precioso Entendimento. É o título. Matilde manda vir Margarida em sono para ter um diálogo. E está sendo um diálogo lindíssimo entre as duas, entre mãe e filha. Um esclarecimento maravilhoso. E aqui é a continuação do diálogo, né? Então Matilde diz assim, Não procure destacar da posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente, esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz, em te socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lesongiam, a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclina a dureza do coração. Que coisa bem abençoada. Cabeça, sentimento e mão. São esses três fatores que dirigem a nossa vida. O pensamento, o sentimento e o trabalho. Que coisa bem abençoada esse esclarecimento. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abras o coração ao sol renovador do sumo bem. De alma acerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios, te fará mais rica de júbilo. Na paz que semiares, encontrarás a coleta da paz que desejas. Estes são princípios da vida radiante. No insulamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesmo, escutando a necessidade e a dor daqueles que te servam. Nesse interim, calou-se a voz da protetora, e sentindo-se banhada na infinita luz daqueles momentos inesquecíveis, a esposa de Gabriel me indagou, embriagada de ventura. Ó Deus, Pai misericordioso, a que devo atribuir a graça inovidável dessa hora? Matilde, pretendendo talvez imprimir ampla familiaridade à cena a que assistimos, levantou-se abraçada à filha espiritual e, caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela por particulares amigos. Com fraternizadora palestra, estabeleceu-se, extinguindo-se a onda de lágrimas que nos visitava, indistintamente ante a conversação comovadora e inesquecível. Chegou, entretanto, o momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Antes, porém, cravou o olhar muito lúcido na ex-obsediada e falou resoluta, Margarida, agora que retens, tanto quanto possível, regular a consciência de ti mesmo em nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te, o que seria, talvez, induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável, que nunca nos dirige à verdadeira fé, à verdadeira paz, à finalidade divina de ser em tudo a alma de nossa ação. O lavrador que amanhã o solo e o socorre com irrigação confortadora, algo espera da sementeira que lhe reclama o esforço diário. O amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou extensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivos de ódio superior ao domicílio da mente encarnada. Assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins lucrativos, junto aos irmãos de raciocínio e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores, O tempo é valioso, minha filha, e não podemos menos cabá-lo, sem grave prejuízo para nós mesmos. Ante a expressão de surpresa que a tutelada de Gubb estampava no semblante quieto, Matilde continuou, Em breve anos voltarei também ao círculo de lutas em que te debates. Tu, gritou Margarida Palermada, Ante a perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha à nossa vista, Por que seria imposto ser semelhante pena? Espantada ela ficou, né? Não te guardes em tabã e em compreensão da lei do trabalho, Ajuntou a mensageira sorrindo. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, Embora, na maioria das vezes, Constitua recurso corretivo de espíritos renitentes Na desordem e no crime. A crosta da terra é comparável ao imenso mar Onde a alma operosa encontra valores eternos, Aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Além disso, todos temos doces laços do coração Que se demoram por muitos séculos retidos ao fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas Para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa Que alimenta a vida e move os mundos. Beleza, né? De discurso dela, que oratória, né? Que coisa bem abençoada. A benfeitora fitou a jovem senhora, elevada, Fez pequena pausa e aduziu. Em razão disso, espero não desconheças A santidade do ministério maternal Na orientação dos espíritos renascentes Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço Por falta de braços decididos e conscientes Que nos guiam através dos labirintos do mundo Carinho quase sempre não falta no santuário familiar Onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva Quanto a absoluta aspereza Não ignores, filha amada, que a entidade mais enobrecida Em retomando o veículo da carne É compelida a sofrer-lhes os regulamentos As leis fisiológicas que dominam na crosta Não fazem exceção Impõem-se sobre justos Como o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores O anjo que desce ao fundo de mim Da mina de carvão Continuarão naturalmente a ser um anjo na vida íntima Entretanto, não escapará o clima deprimente do subsolo O esquecimento temporário me acompanhará Nos abafadores das células físicas Mas o êxito desejável somente me felicitará Se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante Bem sei que depois, regressando a tua vez Ao envoltório que te liga ao círculo comum da luta terrestre Ouvidarás igualmente a nossa conversa dessa hora No entanto, a saúde e a harmonia que te inundarão A estrada do oravante Aliadas ao otimismo e a esperança Que persistirão em teu espírito Por recordações indeleves e vagas desse instante divino Não te deixarão esquecer de todo A esperança e o otimismo são duas virtudes Que nos levam para cima Muito lindo Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado Para o serviço do Senhor E espera-me em tempo breve Viveremos mais juntas na peregrinação meritória Nos abençoados elos ao sangue Seremos mãe e filha De maneira a aprendermos mais intensamente A ciência da fraternidade universal Realmente, Margarida O meu retorno certear sacrifício doloroso Ao corpo frágil e delicado Todavia, ajuda-me na sementeira renovada Para que eu te seja útil na coleta infalível Que lindo, né? Ela vai receber a mãe com filha agora de novo Que maravilha Não me receba nos braços por boneca mimosa e impassível A dor nos externos nunca traz infelicidade legítima ao coração E sim o caráter edificado e cristalino Base segura de que se expande a boa consciência A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra Mas não produz os melhores frutos A árvore benfeitora não prescindirá do carinho E da assistência constante do pomicultor É imperioso reconhecer, porém Que somente se fortalecerá Sob a temperatura atormentadora da canícula Debaixo de aguaceiros salutares Ou aos golpes da ventania forte A luta e o atrito são bênçãos sublimes Através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos É necessário não menosprezá-los Identificando neles os enseios de bendito de elevação Compreende-me as necessidades Para que eu te possa entender no momento justo As conveniências humanas são respeitáveis Mas as conveniências espirituais são divinas Auxílio-me a conquistar equilíbrio nas primeiras Afim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno Logo que me sinta nos braços Não me relegues a agarradice e a inutilidade A pretexto de guardar-me em maternal proteção Não é com enfeites exteriores Que ajudaremos o vegetal precioso a crescer E fortificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada Com a vigilância na defesa Com o adubo estimulante e com a poda benfeitora Não me percas de vista para que o amor e a gratidão a Deus Perdurem para sempre em minha memória frágil Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno Edificados com a missão indireta que se nos administrava Reparamos que Margarida Incopioso e pranto Prometia tudo quanto lhe era solicitado A doce palestra Interessávamos a todos E por nossa vontade Seria indefinidamente alongada no tempo Porém Matilde agora revelava no olhar A preocupação de ausentar-se Dirigiu ainda brandas frases de reconforto à filha querida Envolveu-a em operações magnéticas Reajustando-lhe os centros perispiríticos Carinhosamente rogou auxílio a Deloy Para que a esposa de Gabriel regressasse ao envoltório carnal Que maravilha Despedindo-se em definitivo A grande mentora acrescentou algumas recomendações de adeus Margarida, disse bondosa Não te esqueça do reino de beleza Que podes improvisar no santuário doméstico Foge resoluta dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia Aprende a renunciar Nas questões pequeninas Para recolheres com facilidade A luz que emana do sacrifício Não comprometas por bacatelas O êxito espiritual que a experiência te pode oferecer Estás livre dos mares exteriores Mas ainda te não libertaste dos mares próprios Confia no divino poder e não desfaleças Ainda mesmo quando a tempestade te açoite As fibras mais íntimas do coração Mãe e filha Perguntaram um abraço cheio de indefinível ternura E encaminhando-se para Gúbio A este explicou Matilde discreto o trabalho que planejava Para as horas seguintes Aseverando que nos esperaria em paisagem próxima Logo após Agradeceu-nos com extrema gentileza Não nos oferecendo oportunidade de exprimir-lhe O reconhecimento e o júbilo que nos possuíam a alma Em seguida ausentou-se Restituindo naturalmente ao nosso orientador As forças que lhe subtraíram Em caráter temporário Gúbio então retomou as rédeas do trabalho Notificando que Exceção feita a quatro companheiros Que montariam guarda fraterna Junto ao lar de Gabriel Deveríamos partir todos Na direção dos círculos mais altos Com escala em um dos campos de saída Da esfera carnal E assim encerramos o décimo nono capítulo Muito lindo, né? Muito lindo Que grande aprendizado E ali, em respeito à educação Como tem que ser, né? A poda Muito bem, meus amados Vamos ficando por aqui Agradeço, né? A companhia de todos Continue acessando o nosso canal Assistindo os nossos trabalhos Trabalhos lindíssimos, né? Quartas-feiras à noite As preces e radiações As vibrações Todas Manhãs às sete horas Os trabalhos de domingo Contação de história O lindo trabalho da família, né? E as preces E as palestras, né? Às sete horas da noite Então é isso aí, meus amados Que Deus continue nos fortalecendo Que a gente possa sempre ter Essa noção Do nosso papel De reencarnados Nessa esfera terrena De grande aprendizado Até a próxima E que Deus continue nos amparando Que assim seja, amados Ajudar a manter o nosso grupo É um ato de responsabilidade E amor Contamos com você Participe Acessando o nosso site Acessando o nosso site Acessando o nosso site Acessando o nosso site Acessando o nosso site